Polícia Civil prendeu quatro pessoas, apreendeu três armas de fogo, apreendeu drogas, apreendeu dinheiro e munições durante a Operação Dia Zero, que aconteceu no município de Piripiri, região norte do estado. A ação policial buscava pessoas ligadas ao tráfico de drogas na região. Ainda nessa operação foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão. Foram utilizadas 32 equipes e 115 operadores, entre policiais civis, militares, policiais rodoviários e policiais federais, além da Guarda Municipal de Teresina, que também participou de Piripiri. O delegado Lucas Klinger comentou sobre a operação e o trabalho feito nessa ação integrada da Segurança Pública. A Polícia Civil de Piripiri deflagrou a Operação Dia Zero. Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão e utilizados mais de 30 equipes e mais de 100 policiais. Na operação, até o momento, foram apreendidas três armas de fogo, drogas, balanças de precisão, muito dinheiro trocado, celulares com registro de roubo e furto, além de uma rinha de galo. Os presos agora serão encaminhados à delegacia para que os procedimentos sejam concluídos e, posteriormente, enviados ao Poder Judiciário para que seja realizada a audície de custódia. Olha a situação dessa operação no norte do estado e em Picos, a Polícia Civil deflagrou a quarta fase da Operação CERN. Na ocasião, foram apreendidos mais de 200 pacotes de entorpecentes, fracionados e prontos para comercialização. Tabletes de maconha, cocaína, crack, aparelhos celulares e quantias em dinheiro. Além disso, quatro pessoas da mesma família foram alvos dessa operação e foram presas, inclusive. Está lá a mãe, filho, Nora e foram todos conduzidos para a delegacia. Vamos acompanhar as informações. Nas primeiras horas desta sexta-feira, a Polícia Civil, através da Delegacia de Combate às Facções Criminosas, Homicídios e Tráfico de Drogas, deflagrou a Operação CERN-4. A ação aconteceu no bairro Paroquial, em Picos, e contou com o apoio de várias delegacias e também da Polícia Militar. O objetivo é o combate ao tráfico de entorpecentes. É uma operação que foi promovida hoje ao cumprir mandatos de busca e apreensão domiciliar pela Polícia Civil e Polícia Militar de Picos. Pela Polícia Civil, a DFHT, Delegacia de Combate às Facções Criminosas, Homicídios e Tráfico de Drogas, Delegacia de Inhuma, Base de Inteligência, Canil da Polícia Civil de Picos, Assim como no caso da Polícia Militar, o grupamento operacional BEP. A polícia ainda apreendeu uma grande quantidade de entorpecentes, dinheiro, aparelhos celulares e armas brancas. Ao dar cumprimento a esses mandatos de busca, foram localizadas mais de 200 invólucros de entorpecentes, já devidamente fracionados e prontos para distribuição e comercialização, assim como tabletes contendo maconha, crack e cocaína. Assim como vários aparelhos celulares que a suspeita é que eram utilizados como moeda de troca para comercialização dos entorpecentes. A operação desta sexta-feira é uma continuação da Operação CERN, deflagrada ainda em março deste ano na Rua Nova. Mas dessa vez, os alvos se concentraram no bairro Paroquial. Quatro pessoas foram conduzidas à delegacia, entre eles, dois homens e duas mulheres. Diante das investigações, foram constatados que os entorpecentes se concentravam em uma família. Já são suspeitos da prática criminosa de tráfico por ilícitos de entorpecentes. Vamos verificar, eventualmente, se algum deles integra algum tipo de organização criminosa. E as investigações agora vão continuar conforme o encaminhamento do alto de prisão em flagrante para a nossa unidade especializada DFHT. A perícia ainda foi acionada, pois no local, a polícia encontrou animais em possível situação de maus tratos. A gente verificou a presença desses animais acondicionados em um compartimento fechado e numa situação de desnutrição muito grande. A gente não sabe qual vai ser o resultado do laudo pericial, mas a perícia foi realizada nesse sentido. Operações, portanto, Picos, Piripiri, trabalho que está sendo feito pela polícia no combate às facções criminosas, aos grupos organizados, ao tráfico de drogas. E uma família inteira, né, gente, envolvida em atividades criminosas, o que traz aí um cenário ainda mais, a meu ver, desafiador para a polícia. A gente espera sempre que a família seja um lugar de aconselhamento. Não, não se inventa nisso, cuidado. Não, família toda envolvida com a criminalidade.